E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glofinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glofinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depostado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Mais um vídeo, já estou mais um dia no csgo.net. Estou com 500 dólares e manos, hoje cara, é lembrando que 500 dólares, hoje eu vou fazer o seguinte cara, eu vou abrir hipercanaife e vou colocar tudo no contrato. A gente vai testar hipercanaife e fazer contrato com o cupom amigo. Ok, temos 500, desculpem pelo cachorro cara, cachorro é foda, começa a gravar e começa a latir. Temos 500 dólares, eu vou abrir, vai dar para abrir aqui mais ou menos aí no 8 hipercanaife e o objetivo é na hora que a gente abrir essas 8 já ter assistido o profit e fazer o contrato, beleza? Vamos ver se ela é boa então. Eu sinceramente não sou muito a favor dessa caixa, não gosto muito dela, mas tem gente que gosta, tem gente que já aprofitou muito nela. Então o nosso objetivo é sair no profit aqui de 500 dólares nessas 8 que a gente vai abrir. Vamos na terceira mais ou menos? Não sei se eu fiz a conta certa, não sei se é 8 não, acho que é 7. Eita cachorro chato! Quanta quantos? Abriu um 3 já. Vamos ver ali. Quarta. Vai dar para abrir quarta, quinta, sexta. Essa vai dar para abrir sexta, ó. Quarta. Gutsy e Autotronic ou Shadow. As duas está bom. Quarta, né? God. Quinta. Mano, pode vir uma Karambit, uma M9. A Karambit, M9 e a Baioneta pagam muito, velho. Vai sair o Boi também. Flip Fade, Flip Eylori. Tá. Quinta deu ruim. E a Sexta. E a Sexta. Que veio a Sexta para a gente. E a Sexta. E a Sexta pode vir até 130 dólares. Tá, deu ruim também. Então, mano, tivemos prejuízo aqui nessa abertura dessa caixa. 27 dólares. Eu vou abrir uma caixinha que faz tempo que eu estou querendo abrir, que é a Bravo Case. Ela quase nunca tem. Abri quatro aqui. Vendo essa daqui. Deixar essa USP aqui. Abri mais três. 30 dólares. Pode. Tá. Tá. Mano, essa caixinha aqui tá muito God, velho. Vou falar pra vocês. Olha isso. Essa caixinha tá muito God. Mano, damos 12 Bonus Points. Será que a gente dropa alguma coisinha rara com 12 Bonus Points? Abri uma Nickel Case aqui. Torcer pra viver a gente uma Kill Conformid, vai? Uma Simóvel Kill Conformid, já estaria God. Uma Blaze seria ótimo, velho. Nossa, Butterfly Fade? Não, só que não. Beleza, 2,85. Vamos abrir uma outra daqui. 40 dólares? 40 dólares? Não, veio 30 centavos. Mano, temos aqui no inventário. Demos, deu prejuízo essa caixa. É, perdemos aqui 100 dólares. É. E aqui nós temos... Mano, temos 400, vamos fazer um contrato e ver o que vem. Pode vir até 1.700. Tomara que dê bom, velho. Tomara que dê bom. E veio pra gente... 199, deu ruim. Mano, eu vou fazer mais um contrato na loucura, já. Seguido, 201. E veio... É. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL